Oi gente, oi gente Estamos aqui né, entrando ao vivo né Eu juntamente com a minha mãe Essa semana a gente não tinha entrado ainda Porque Por causa da correria, do dia a dia Hoje eu tô na casa da minha mãe né O sábado, primeiro eu quero mostrar pro pessoal O louro da mamãe José Hoje eu cheguei aqui, eu coloquei no Instagram Eu sei pra você É, você não vê, eu tô com a minha mãe linda gente Fala oi gente, mãe olha lá Fala oi gente, fala lá mãe Fala oi gente Oi gente, tá tudo bem? Olha aqui De acho não mãe Oi gente, a mãe é linda Esse aqui é o louro dela Hoje eu cheguei aqui de manhã Aí sabe o que aconteceu? Aí o louro tá de máscara Aí eu perguntei assim Mamãe pra que tu só pôs máscara nele? Aí a mamãe falou por que mãe Que só pôs ele? Ó, um baixinho Aí ó Olha Davina, que gracinha Aí ó O louro dela Mãe, por que tu só pôs máscara nele? Fala pro povo Ah, não sei Por causa da corona? É Da corona? É Aí, veja, eu falei Eu quero mostrar um pouquinho da minha mãe Eu quero testificar o milagre aqui da minha mãe Minha mãe É, mãe É, irmão, milagre da senhora Que Deus tá fazendo a vida da minha mãe Não é bombeiro Não é bombeiro não Não é bombeiro não Ó, escuta também pra vocês verem Minha mãe Ela tinha Depois que nós começamos a fazer live Aqui juntos Jesus começou a fazer milagre na vida Da minha família Da minha mãe A minha mãe tinha muito tempo Que ela não Não ia mais pra cozinha Pra fazer almoço Janta Agora, gente Hoje ela tá fazendo almoço Janta Tá fazendo tudo Não precisa a gente fazer mais nada Minha mãe tá apurada Restaurada Depois que eu comecei Nas lives com ela É por isso que eu estou aqui de volta Com ela Porque ela sentiu A alegria A felicidade De ver o carinho de vocês com a gente Eu sei que o Brasil E o mundo Estão orando por nós Como nós estamos orando Por você A mamãe disse pra mim Assim, hoje Filha Tem só uns dois dias Pra essa coronga ir embora Agora ela falou pra mim Né mãe E em nome de Jesus Né mãezinha Em nome de Jesus Esse negócio vai desaparecer Como a senhora ora toda vez E fala Né mãe Aí levanta a mãozinha Fala O inimigo não tem poder Fala assim O inimigo não tem poder Essa corona Vai embora Fala Pode falar Vai embora Vai embora Porque ele não tem poder Jornal da nossa vida E é mesmo É coisa do inimigo mesmo Vai pra bem longe Né E nós vamos começar A cantar Mãezinha Que o povo ama A ver a senhora cantar Chega mais pra cá Chega mais pra cá Ela quer chegar Chega a cama mais perto Ela quer que venha mais perto Eu posso chegar, Sabi? Pode chegar Pra ver ela bem de pé Porque sempre o segundo Na mão Que a gente vai doi Agora tá vendo a senhora bem bonitinha Olha que lindo Qual que a gente vai cantar? Vamos cantar Vamos cantar Porque eu lhe vi Você quer sentar aqui mais próximo? Vamos começar, jovem Deus enviou Vamos começar Essa altura tá bom? Não Essa altura não tá legal Mas não é o do caminho, né? Ih, quem viu que eu pedi ver Eu falei que é ruim Joga, põe um tom bom Muda o tom Deus enviou Seu Filho amado Pra mim salvar E perdoar Na cruz morreu Na cruz morreu Por meus pecados Não tem que ser impésta Não tem que ser impésta Não, não tem que ser impésta Não, não, não tem que ser impésta Seu Filho amado Gente, é isso que eu acho Não, vai ficar sem porra Não, vai ficar sem porra Deus enviou Seu filho amado Pra me salvar E perdoar Vai compartilhando aí, gente Agora vai Na cruz Morrer Por meus pecados Por meus pecados Mas ressurgiu E vivo Como o Pai está Porque Ele vive Porque Ele vive Posso crer No amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu me sei Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo Que vivo Está Aleluia Glória a Deus Qual o hino que a senhora quer cantar? Pode ir falando aí O povo está lá vendo a senhora Mãe Todo mundo anda no abraço Levanta Na viola Levanta Depois nós levanta A gente levanta Vamos sentar Olha lá Olha lá Mãe Olha lá Mãe Olha que bonita a senhora lá Olha lá Mãe Que linda a senhora Fala Oi gente Manda um abraço Para todo mundo Fala Mãe Manda um abraço Para todo mundo É Deixa eu ver Mineiros, Goiás O pessoal entrando aí Olha É Manda um abraço pessoal Mãezinha Qual que a senhora quer cantar? Qual que a senhora quer cantar? Não é Ah filha Alma cansada Né mãe A senhora sabe Canta também A bruxa Que a frustra Cansada Não desespera Desespera Espera em Deus Se Ele vem Se Ele vem Te socorrer Alma cansada Não desespera Espera em Deus Espera em Deus Confia somente O Teu amor Vem Vem Alma cansada Espera em Deus E no Teu amor Vem Alma cansada Espera em Deus Espera em Deus Confia somente Espera em Deus No Teu amor Amém né Nós estamos aqui adorando ao Senhor Aqui com a minha mãe Mais um final de semana Mais uma semana que a gente venceu É mãe De vitória De vitória Sabinha vai agitando aqui Para a gente Aqui porque Aí tá vendo aí Deixa eu aprender o violão um pouquinho aqui Deixa eu ver se eu consigo tocar Deixa eu ver se eu consigo tocar Deixa eu ver se eu consigo tocar Não é mãe para a gente Olha eu colo o peito Sabinha Tá bem Centralizando forte Centralizando Deixa eu ver se eu consigo cantar Minha unha tá grande Minha unha tá grande Minha unha tá grande Hoje é bom demais Mãe eu sei tocar Mãe Quem toca meu? Eu e o Joado Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Era o Oliveira Com ambos quebrados E os jambuseiros Ali foi enxertado Ali foi enxertado Essa Oliveira É o meu Jesus Fui dele enxertado Hoje tenho luz Que lindo Que lindo Mãe demais gente Minha unha tá muito grande Não dá pra tocar não O jeito eu coloco o Joado mesmo Vem Joado Vamos tocar mais Joado Eu toco gente Eu sei tocar Normal Bem mesmo Talvez no final de semana que vem eu toco Você já viu eu cantar em alguns clipes né Toca é tocar mãe? Você sabe tocar? Não Não Você sabe tocar violão não? Não Não Toca senhora Não quer não? Não Você sabe tocar violão não filha? Eu e toco agora na igreja Vamos ver Toca aí Na igreja não Toca ó Vai Vai Toca aí Minha mãe Ó a viola Toca a viola Eu amo demais de mim Ai O senhor tá boba Toca mãe Toca Não A senhora acha que não? Olha gente Então que minha mãezinha tá tocando aí Canta mãe Não mãe Toca aí Não mãe Toca mais um pouquinho Vamos cantar gente Tá bom? Canta Não Deus Espera Espera em Deus Ó a senhora bandida tocando violão Gente vai Que legal Toca mãe Sim Ele vem Ele vem Sim Ele vem É muito Não é de minha mãe E a gente Que Então uma canção Oh mamãe, toca muito, né? Minha mãe toca, pai toca, dá pra tocar, vamos Uma cansada não é desespera, espera em Deus Espera em Deus, confia somente no teu amor Ei mamãe, vem, alma cansada Espera em Deus e no teu amor Uhul, toca mamãe Vem, alma cansada Espera em Deus, confia somente no teu amor Uai mãe, você tocou bem, uai Olha lá mãe, pro povo lá Olha lá aí pro pessoal ouvindo Tão que só tá linda lá, olha lá no televisão Jovem? Bom gente Você é bom jovem? Não, ele vai tocar Vou tocar, vamos tocar Eu tava com a gente, eu vou cantar mais Eu queria só tocar, né Sabinha? Bom é só tocar, uai A festa hoje é pra senhora Gente, faz isso com sua avó, com sua mãe É, pega o violão pra tocar Deixa ela tocar, né Sabinha? Canta o que ela tocar O que você vai falar? Pode falar E agora já? A noite da vida terrestre Não podem agora ofuscar O reino O reino devoso celeste Tira o outro daí, né? É que eu fui pra mim preparar Tô cantando Irei eu pra linda cidade Tá demais Jesus me dará o lugar Olha o louco cantando Com o crente de toda a cidade Já pintou o peito dele, era vermelho, gente Adeus, o reino de sempre Não, vamos tocar, mãe Tá bonito ou não? Não, vamos tocar não Toca, vai, mamãe Olha lá, fala pro pessoal lá Não sei Se o senhor não sabe Não, fala pro pessoal, sabe tocar Então vamos cantar direito, então, gente Vamos cantar direito Tenta aí, já Vamos cantar direito Vamos cantar direito Gente que a mãe disse que a mãe tá cantando direito Não É Já tá aqui perto de nós Daqui a pouco vai virar um pouquinho E mostrar o rap também Já tá voltando de gente, mãe Olha lá, mãe Só não tá vendo tantos de gente ali, não É multidão lá Tá lá na live, mamãe Tá batendo palma pra senhora Falando a Deus Tem um monte de gente Não tô tentando de ler, não É muita gente Vamos compartilhar Gente, só vou falar um negócio pra vocês Enquanto o Joaco tá arrumando violão Todos os dias eu estou gravando Um vídeo de música antiga Da violzinhos antigo Gravando em casa, né, sabe Com playback Porque tem muitos que eu não subi E pras plataformas E nem pro YouTube Porque tem umas que a voz Naquela época a voz assim era Não tinha nem como masterizar Nem mixar Aí Bruna Rocha tá dizendo Tá só alegria aí Ô, Glória Aí, gente, eu tô fazendo Todos os dias, tá Um vídeo novo no canal Lá no YouTube Pode acompanhar lá Hoje, meia-noite Já vem outro hino daqueles Bem antigo E amanhã também outro E amanhã também outro Todos os dias, né, sábio? Né, Joaco? Também nessa batalha E nós não vamos parar Até Jesus fazer cessar Essa pandemia Essa corona Essa convite de 19 aí Que já levou muita gente Amigos, né? Andréia diz que é pra tocar Não, aí não é fácil Vai embora amanhã Já foi Por que vai embora amanhã, mãe? A curunga Curunga? Curunga Tá vendo, gente? Minha mãe tá profetizando Que vai embora amanhã A curunga, vai? Não tô na televisão Falou, mãe? Uai, eu não vi não Que benção Foi? Como é que falou, mãe? Falou sim Ó, o sábio também tá ligado Tá? Já tá tirado Falou, mãe? Então fala pro povo lá Que ele vai embora Não, eu não vou falar Não é mentira Não é mentira não Em nome de Jesus Então vamos cantar assim Mas consagrado Ó Pai de Senhor Faz o mirado E cheio de amor Faz-me mais grato a ti Mais grato a ti Deixa eu virar um pouquinho Tá, não dá Esse é o sábio Poderia fazer A lua A lua A lua Posso dar um pouquinho Pode ser que te pegue Tá, não dá Pode ser que te pegue Pode ser que te pegue Pode ser que te pegue Mais grato a ti Mais grato a ti Mais consagrado Ó Pai de Senhor Faz o mirado Vai chegar mais perto Eita maravilha Mãe, agora vamos cantar Deixa eu ver o qual Que a senhora gosta muito Ah Vocês já sabem cantar? É bonito Mãe, eu gosto também de Ele é bonita O qual? Vai ajudando aí Sabinha, lembra O Sabinha é Ele é o netinho Que tá aqui sempre com a gente Tá sempre todos os dias Cuidando da avó O dodói Da minha mãe E ele também É muita vovó Vem cá Pelo povo te ver Chega aqui perto Pelo povo te ver Olha lá mãe Como é que falou Olha lá o povo Tá olhando assim Sabinha pode Chega aí Abraça a vovó Fala oi gente Fala aí gente Fala aí gente Fala assim Eu tô sempre com a minha tia Mais joada É, nas lá Que é a vozinha É E com a tia também lá Ajudando Auxiliando Chega mais aqui Pra eles te ver Vem Senta no Já sentado no meu colo Pode vir aí Ver você Deixa eu mostrar aí Mostra aí Vira bem Pra ver o Sabinha Gente Esse menino é um doce Ó Aí olha Doce de goiá Aí olha Aí ele com a vozinha Abraça a vozinha Beija a vozinha Nele cuide dela Ajuda Aí ela Nunca deixou ele sozinho Aí agora pode chegar Pra cima Sabia Vamos te dar lembrãozinho Que ela gosta aí Que tem umzinho tão bonito Que todos são né Mas tem umzinho Era um sem ovelha Um tomado a Cristo Era um sem ovelha Amante Amante Cantora Mirim Não, mas só outro hino Que a gente sabe Então tá Escolhe, mas a gente escolhe A gente É Deu o hino que eu ganho A minha alma Estava longe Dos caminhos Do céu Eu era pobre Desbrezei Meu pecador Mas Jesus Me transformou Minhas trevas Em luz Quando ele estendeu A sua mão Para mim Quando Jesus Quando ele estendeu A sua mão Quando ele estendeu A sua mão Para mim Eu era pobre Perdido Sem Deus Sem Jesus Quando ele estendeu A sua mão Para mim Agora Que mesmo Eu Depois eu vou entrar Eu vou cantar Deus e isso E agora é o momento A gente vai na usina antiga Vamos lá E agora eu posso gravar Essas lives Agora é Pois com ele Estou vivendo Do perigo E do mal Desde que ele estendeu Sua mão Para mim Quando Jesus Estendeu A sua mão Quando ele estendeu Sua mão Para mim Eu era pobre Perdido Sem Deus Sem Jesus Quando ele estendeu A sua mão Para mim Gente, deixa Deus tocar em você aí Eu sei que Deus está falando com você Nesse domingo Eu sei que amanhã vai começar Mais uma semana Amanhã é segunda-feira Toda semana nós vivemos Cheios de esperança E falamos assim Eu tenho certeza Que essa semana Será melhor do que a outra Às vezes Por mais que você Esteja sonhando E pense Meu Deus Será que não vai passar? Mas vai passar sim Vai passar O João do Cantuírico Fala Vai passar Que eu gosto muito Né mãe Vai embora Em nome de Jesus Né mãe E todo mundo Vai poder sair na rua Sem máscara Né mãe A senhora vai poder voltar Para passear Nas ruas No mercado Né E nós vamos poder Voltar A vida normal Nessa vida Porque minha mãe Ela Nega os dois dias Nunca no mercado Comprar as frutas dela Toda semana Ela gosta de ir lá no tativo Nunca mais foi Não vou fazer propaganda No mercado Né Mas o brevo Outros mercados Né Então Eu sei que em breve Em breve Vai passar Não Tá bom Em breve Isso vai passar Vai voltar ao normal Minha mãe Vai poder sair Nós irmos para a igreja Adorar o Senhor Né mamãe Esta prova Vai passar Daqui a pouco Vai trazer a santa ceia Pra gente É porque É minha mãe Então vamos cantar Mãe hoje Só vai para esse paracelo Que a boca Não entra pecado Adora Alice Não perde nenhuma live Né Adora Alice A Tatiana Já tá cansada? Já tá cansada? Tá não né? É Montezinho bonito Né Vê aí Filho Qual quiser cantar Deixa eu cantar o bracinho Da sua vez Ali pra irmã Tá falando É a sua vez É a sua vez Você é um vencedor É a sua vez É a sua vez Você é um vencedor É a sua vez É a sua vez Você é um vencedor É a sua vez É a sua vez Você é um vencedor Gente vai nos acompanhando aí nas lives Quando eu entro Sozinha eu canto Meus hinos Só meus hinos mesmo Oficial Mas agora quando eu vim com minha mãe A gente vai cantando esses hinos Pra matar a saudade Que minha mãe Sempre né Adorou o Senhor Na igreja Desde quando eu nasci né Ele já me levava Ela e meu pai Me levavam pra igreja Pra adorar o Senhor E minha mãe sempre cantava Todos os cultos Com meu pai E ela cantava com o papai Na igreja E ela sente muita saudade né Meu pai Partiu Mas o papai falou pra nós Cuida Cuida da bandinha Que é minha mãe Canta com ela Nós estamos aqui sempre cantando Adorando ao Senhor Né mãe Vamos cantar Qual que você vai cantar Cantar aqui Ele fala Você é um comerciante Deixa eu ver aqui Você é um comerciante Você é um fazendeiro Você é um industrial Você tem muito dinheiro Com dinheiro compra tudo Tudo que você quiser Só não compra a salvação Que foi dada pra quem quer Seu dinheiro está no banco Tua vida está no mar Você entra no seu pão Sai a porta de espada Mas não pensa que um dia Vai terminar suas jornadas E não tem a salvação Que pra mim não custou nada É bonito Mãe Tem tanta gente aí Olha lá Tem a Tatiane Tem o... Não está dando pra ler Porque está longe O Sabinho está dali Sabinho se quiser ler aí O nome de algumas pessoas Vanessa Estou vendo a Doracy A Maninha A Nilva A Rosenia Todos que estiver assistindo aí O Sávio A Nilva C Todos meus irmãos A Ivone também Vai assistir mais um Maninha aí Deus abençoe Todos meus Maninhos Toda minha família Nós profetizamos a bênção A Vitória A Saúde Na vida da nossa família De todos Nossos familiares De todos os irmãos Que estão assistindo essa live Né mãe? E depois a gente vai até cantar Aquele pedaço Que ele vai lá no final Profetizar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu sou da minha mãe O trem E o meu mãe Que trem Falei Qual trem Qual trem Qual trem Qual trem Qual trem O Goiânio fala trem E mesmo Você E ela é mineira Você Ela é mineira Qual aquela da mãe Neste momento De homenagem Eu quero prestar Nas simples palavras Através deste meu cantar Há uma pessoa Que agora eu quero falar E não há amor no mundo Que por este pós Recomparar É minha mãe, né? Mamãe, mamãe Que eu não esqueço Nenhum segundo Para mim, você, mamãe É um amor Paz pro mundo Mamãe, mamãe Que eu não esqueço Nenhum segundo Para mim, você, mamãe É um amor Eu vejo a minha lá É profundo Não tenho presente Para lhe fazer Uma gratificação Mas eu lhe ofereço Os meus sentimentos Minha gratidão Nessas humildes palavras Que lhe compõe Esta linda canção Que foi extraído E sabido Tudo o meu coração Mamãe Mamãe, mamãe Que eu não esqueço Nenhum segundo Eu te amo Para mim, você, mamãe É um amor Mais profundo Mamãe, mamãe Que eu não esqueço Nenhum segundo Para mim, você, mamãe É um amor Mais profundo Parece que eu estou vendo O médico da minha mãe E o doutor Flávio Deus abençoa, né? O doutor da minha mãe Mãe, o médico da senhora Está assistindo a senhora, mãe Está há muito tempo Que ela não vai no médico Ele atende ela só online Desde quando começou a pandemia Ela é uma... Não vai não, eu sei Ela não gosta de ir no hospital Chega mais para cá Pode cantar outro Pode cantar outro, mãe Ah, Jovem Existe só um jardineiro Mãe, vem para cá Que você está para dormir Como é linda, né? A mãezinha adorinha Fala O que fazem? O que fazem, ai Elias Escondido na caverna a chorar Está prestando? Está muito alto Minha bonequinha linda Hoje, gente, eu matei um frango Para ela Fui lá, mãe de Joab Falei, vou matar um frango Para o caipira Eu mesmo matei Eu tenho tempo de pensar Escuta aqui, mãe Hoje eu matei o frango Trouxe para fazer para a senhora O frango do caipira Aí quando chegou Sabe o que aconteceu? Minha mãe já estava almoçando Já tinha feito almoço Eu nem quis fazer frango Lá em casa também, não Falei, a mãe já não vai comer frango Eu também não comi frango Né, mãe? Porque a gente tem arroz O frango está ali, capim Na geladinha Eu amo de mãe Na geladinha Na parte do povo O povo está com o pito Falei, rapaz O pai de Senhor, gente Gente, eu estou mostrando O quanto eu amo minha mãe Eu fazia isso com o meu pai também Vocês sabem, meu pai era Meu dodói E agora esse aqui também Meu dodói Gente, eu estou bem elevado Por isso que eu estou bem elevado Mamãe Meu, eu já sonhei Esse podão Mamãe Não, isso aí pode não, mãe Existe só um jardim Jardineiro que se manda de Deus Não, mãe Não, isso aí pode 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 não, mãe Gente, ele... É meu, vai dizer só É meu, vai dizer só um jardim Aquela que tanto mudou com carinho Agora lhe causa as lágrimas De tudo Pode rir, gente Pode rir, gente Que amo minha mãe Que amo minha mãe e meu pai De dentro da nossa casa É meu, vai dizer só um jardim Aquele que foi tão fiel Jardineiro Cantando Dos olhos parece que eu vejo chorar Não, não, não 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 Deixa eu falar um negócio da senhora e senhora É melhor esse que esse que eu quero cantar Mãe vai cantar da água então Mãe vai cantar da água então Mãe da água Noventa e um Dozentos noventa e um Né, cara? O de... Tá alto, né? Vamos ver O de cruz se erigiu Nela um dia fugiu Como em bem Mas de bem Ergonhou três lagoas Um abraço Mas contempla esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida Vou me Pecador Me ajudei Sabe, Jardine? Se eu amo A mensagem Da cruz Olha lá, mamãe Olha lá pra lá Até morrer Eu a vou proclamar Aleluia Levarei Eu também Minha cruz Tem por uma coroa Tem por uma coroa Trocar Que do lado Tá, mãe Um abraço E da glória Rei de Deus Vamos cantar Vamos cantar, mãe Com a troca E da glória Tem por uma coroa Com o olhar Com a troca Com o olhar Com a troca Nunca me olhou Eu que era terra seca No deserto onde não chovia Assim era eu Era eu Mas Deus me achou Me separou, me aduou e me mudou Eu sou terra De valor Canta comigo Faz chover, 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 chover Sobre essa terra Seca que sou eu E pode molhar E deixa encharcar Pode adubar Eu quero ter muitos frutos Em toda a nação Faz chover Abra o céu Deixa a chuva Cair sobre mim Sobre mim Pera aí só um pouquinho Eu sou terra De Deus Eu quero que eu não vou vencer Mãe Orando que É mais uma semana que nós conseguimos Alcançar vitórias Sobreviver Por isso que vocês veem Que eu estou aqui sempre com minha mãe Nessas lives Chega esse horário Ela vai cansando Já é o horário dela dormir Que é quantas horas Sabe 7 e 55 Ai 7 e 55 Aí às vezes 8 horas Ela está dormindo Gente Aí por isso que ela já fica Querendo dormir O povo de Rondônia Um abraço De saudade É aí Deixa eu falar um negócio Para vocês Então esse momento difícil Está passando Eu creio Cada semana que chega Há uma esperança Que nós temos De alcançar vitória Sabemos que Esse problema Essa pandemia Vai passar Eu recebo Ligações Mensagens De todos os lugares do Brasil Pessoas falando comigo Cantora Rinilda Eu fico aqui Ouvindo os seus louvores Quando você coloca Esses vídeos Todos os dias De hinos Que você gravou No passado Eu fico tão feliz E eu quero dizer Para vocês Eu não vou deixar vocês Eu estarei sempre aqui Em nome de Jesus Vai estar lá Sempre disponível Todos os dias Vai lá no meu canal Vai lá para você conferir Vem aí Vai lá no meu canal No Youtube No Facebook Para vocês verem E nos lindos Que vão chegar Volta Filho O hino que eu gravei Que marcou muito A minha história Que fala Volta Filho Que é muito bonito Vou até cantar um pedacinho Para vocês verem Vai estar muito em breve Ou o povo da Madureira De Vicente Nobre Que saudade De ir aí Chega aí Eles matam Aqueles porcos Aí a gente Faz linguiça Traz aquela carne Que a minha mãe ama Em breve eu vou estar aí Em nome de Jesus Agora eu vou mostrar a mamãe Agora eu vou mostrar a mamãe Volta Filho Volta Filho Volta hoje para mim Vou te dar uma aliança E uma veste branca Pra você vestir Gente, chegou outra notícia Que boa Eu entrei em contato ontem Eu, mas o Joab Com o meu primeiro maestro Que me gravou Meu primeiro disco A gente com certeza Vai estar gravando Algumas lives E vamos estar gravando também Voz e piano Vou apresentar para vocês Qual foi meu primeiro maestro Que é o Léo Léo de Souza Léo de Souza Um dos maiores maestros Que foi professor De muitos maestros Quase de todos maestros De Goiânia Ele foi um dos primeiros Então eu quero honrar ele Um dia Eu já conversei com ele A gente vai marcar Para a gente fazer uma live Estamos esperando passar Só mais um pouco Essa pandemia Para a gente voltar em estúdio Para fazer algumas gravações E eu quero gravar junto com O Léo O meu maestro O primeiro maestro Que me gravou Na minha vida Que é o primeiro maestro Que eu conheci Juntamente com É o dono do estúdio Jovair Que vocês veem lá no meu DVD Que é dono da Cinemix Uma grande gravadora Que eu vou estar gravando lá também Alguns clipes Alguns vídeos Lá na Cinemix Com meu amigo Rogério Que eu estive falando com ele hoje E também vi muitos vídeos Muitas músicas novas E também Por São Paulo Pelo meu maestro Luciano E juntamente com meu empresário Everaldo Gletter Muito breve vai sair Música nova Ninguém viu Outras aí Estaremos lançando Música nova Viu gente Pode ficar aí ligado Que muito em breve Estarão chegando Muitas músicas E por enquanto Até essa pandemia passar Eu estarei gravando Vídeo todos os dias De uma música De um louvor De um hino Sacro Que eu gravei Nos anos Na década de Noventa Oitenta Sei que a vida Não é fácil Pra você É difícil Dia a dia Muitas pedras E espinhos Espalhados no caminho São tantas agonias São tantas agonias É agora Mas eu sei que desse jeito Mamãe É, dá várias Agora vamos cantar mais É a vida de quem sonha Tem os altos e os baixos Tem as vaias e os aplausos Você perde E você ganha Mas o que é que acontece Só se vale O que se tem Eu descobri isso Nesse mundo de aparência Se você tiver sucesso Tem amigos ao teu lado Tem o nome em evidência Mas se algo der errado Gente Mas se algo der errado E é coisa que acontece Os amigos vão embora E quem mais te admirava Mamãe Hoje já não te conhece Eu vou vencer Essa porta um dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Tem que o mundo se levantar Eu vou lutar Até o fim Eu vou vencer Pela fé a sorte vai Sorrir pra mim Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que engolir Eu vou vencer Aleluia Diga que eu vou vencer Gente No decorrer das lives Eu vou estar falando Sobre os hinos Que eu gravei Os maestros Que eu gravei O primeiro Foi o Léo O Léo de Sousa Que chama Léo Depois O Alexandre Leme Que é da Elo Da Graça Ele foi o segundo maestro Que gravou muitos discos Muito sucesso O meu também Também o maestro Levi Então é Igual Marcas da Cruz Que eu gravei O maior sucesso No Youtube Quem gravou Quem foi o maestro Foi o Levi O Silêncio Que eu gravei Foi o maestro Alexandre Que hoje é dono Da grande gravadora Elo da Graça Eu vou estar honrando Cada maestro Que a gente Trabalhou junto No passado Isso é muito justo E merece O meu carinho Porque foi os maestros Que começaram Junto comigo Nas primeiras gravações E até hoje Estamos aí Mãe Crianças É Para o povo Aqui Do condomínio Condomínio Mãe Do condomínio Aqui Pois é Aqui É onde nós moramos É uma benção É onde a senhora gosta É onde está Tudo abençoado Está abençoado Fala em nome de Jesus Eu profetizo a benção Em nome de Jesus Amém Gente Ela é linda Gente Ó Minha mãe é linda Ela está cansada Gente Vocês sabem É normal Né Aí esse foi A nossa live Com minha mãe Hoje Né Você quer cantar Já cantou Dora Um abraço Para você Andréia Bruna Rocha O irmão Manuel É Bruno É lá de Mato Grosso Né Ele fala sempre Com a gente Um abraço Gente Eu amo vocês Nós estamos juntos Né Nessa batalha Nessa luta Nessa pandemia Vai passar Em nome de Jesus O Euron Está assistindo aqui também Todos que estiver assistindo a live Também Para os meus amiguinhos Lá de Santa Catarina É A Daiane Bispo Também Que está aí Né A Édora O Levi Né E também É A Midi Né Silva Deus abençoe E todos os irmãos de Santa Catarina Ana Paula Um abraço Doracy O Dino E para toda a nossa família A Nilva A Vanubel A Cristina Também a Roseni O Pastor Antônio Silvânio E toda a nossa família A Nilva C É O Sábio Que está aqui com a gente Né Um abraço Para vocês Para todos que estiver assistindo a live agora Todos meus irmãos de coração Para toda a minha família Todos os parentes Né Nosso Um abraço Três lá Boa Um abraço Amo vocês De todo o Brasil Tá gente Um abraço Caleb lá de Rondônia Sabinho Vamos encerrar Um abraço Vai lá Por enquanto eu vou cantando Vai lá Vem baixinho Canta aí já Vai lá Senhor Vamos ter Ô missionária Aparecida de Mossoró Deus abençoa a sua vida Em breve nós estaremos aí Né Missionária Já mudou várias vezes a data Mas eu creio que tá chegando o momento A hora Né Amo aparecida Uma das maiores pregadoras do Brasil Ela Ela O pastor O pastor O pastor Joatã E de Mossoró Nós estaremos aí Em nome de Jesus Nós estaremos aí Em nome do Senhor Jesus Nós estaremos aí Em nome de Jesus De Mossoró Nesse grande congresso Em nome de Jesus Vamos encerrar cantando Agora assim ó Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Cura todas as feridas Cura todas as feridas Vai lá Vai lá Em nome de Jesus Em nome de Jesus Missionária Aparecida Boa Cura todas as feridas Vai lá Seu canto Seu canto Amo aparecida É por causa Da sua glória E se eu Respiro Oh Deus É por causa Da sua glória E se nós Vamos vencer Essa pandemia Vai passar É por causa Da sua glória Eu profetizo A cura O milagre É por causa Da sua glória O seu milagre Vai virar Notícia Vai virar notícia Lá por cima Glória Vai virar notícia Recebe em nome de Jesus Prontinho É a perigora Aleluia Glória a Deus Em nome de Jesus Assumir Assumir